Foucault, as palavras e as coisas, Edi Jardias de Vasconcelos. Por mais que procuramos compreender as coisas, o que existem são ideologias, as quais não correspondem com a realidade, o que é a realidade, a sua incompreensão, do ponto de vista epistemológico. Sintaticamente, tão somente fatos fenomenológicos, não existem nem mesmo as proposições adequadas. Quem propõe analisar as coisas corretamente, através de uma cognição delírica epistemologicamente, o sujeito não compreende o objeto. A estrutura cognitiva da memória é essencialmente contaminada, pois a razão é a mentalização ideologizada. O saber é sempre a estruturação da mente projetada. O que é a coisa entendida, a ideologização da razão, nesse sentido? que a realidade é a subjetividade exposta. O mundo é a própria incompreensão, ou saber a loucura da representação. O desejo do domínio. Quem supostamente compreende, aliena o espírito, quando objetiva, subjetiva a razão. Ao descobrir a suposta verdade, inventa mentira. O mundo é a ilusão da realidade. Existem apenas as subjetivações. Desse modo constroem as epistemologias. O que é a verdade, a negação dos conceitos, a lógica, a antilógica, a relação dialética entre sujeito e objeto, a identidade do mundo negado? O que deve refletir a respeito da beleza das coisas? O não entendimento do encanto. Muito mais a razão do delírio. As coisas. São as coisas. São as coisas. Os conceitos. São os conceitos. As representações ideológicas. Portanto, qual o princípio da identidade? O significado da crença. O silêncio profundo das antirrepresentações. A filologia. A filologia. O não entendimento das palavras e das coisas. E de jardias. E de jardias. Divas Cancelos Não entendimento